Você está no canal Hot Notícias. Muito bem gente, trazemos uma notícia aqui muito boa para vocês que são fãs de Marília Mendonça, com certeza vão ficar bastante felizes com essa notícia da gravidez dela, exatamente a cantora de apenas 23 anos está grávida do seu primeiro filho, que é fruto do relacionamento com Murilo Ruf, também com idade de 23 anos. E ela assumiu o relacionamento no dia dos namorados, exatamente dia 12 de junho. De acordo com informações do G1, a cantora está com 5 semanas de gestação. Para quem não conhece o rapaz aí, Murilo Ruf também é cantor. Ele é uma das revelações da música sertaneja, mas ainda está em busca do sucesso. Ele está na batalha, sendo famoso apenas em algumas regiões do nosso querido Brasil. Murilo Ruf e Marília Mendonça estão namorando já há algum tempo, no entanto, eles foram bastante discretos e só resolveram oficializar a relação recentemente. No seu perfil do Instagram, Murilo Ruf já possui mais de 290 mil seguidores. E claro que temos observado que esse número está aumentado sem parar desde que começou a namorar Marília Mendonça e também agora que ela está grávida. Felicidades ao casal e vocês também estão felizes por ela? Comenta aqui.